Bolsa Família, corte em orçamento proposto no Congresso Nacional, poderia tirar 23 milhões de pessoas do programa. É o que afirma estudo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Violência contra a mulher, pesquisa traz um mapa de homicídios cometidos contra mulheres em todo o país. Mais da metade dos crimes aconteceu dentro de casa. Lei Maria da Penha reduziu ocorrências em cinco das grandes capitais. E ainda a entrega da Ordem do Mérito Cultural começa daqui a pouco no Palácio do Planalto em Brasília. Premiação vai para pessoas e instituições que contribuíram para valorizar a cultura do Brasil. E veja também, Proética 2015, iniciativa da Controladoria Geral da União, reconhece empresas comprometidas com a transparência e o combate à corrupção no ambiente corporativo. E ainda nesta edição. Bacia do Rio Doce, que passa por Minas Gerais e Espírito Santo, está sendo monitorada. O objetivo é alertar sobre riscos de enchentes na região depois do acidente com as represas de uma mineradora no município de Mariana. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O governo vai continuar dialogando com o Congresso Nacional para a aprovação das medidas que garantam o equilíbrio fiscal e a retomada do crescimento. Na reunião com a equipe de coordenação política do governo, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a prioridade é aprovar os projetos que tramitam no Congresso Nacional e que criam as bases para a retomada do crescimento da economia. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, o governo investe no diálogo com os parlamentares. Nesse momento é fundamental que o Congresso Nacional coloque em primeiro plano os interesses do país para que a gente aprove as medidas que garantam a estabilidade fiscal ao nosso país e, consequentemente, nós possamos criar as condições de retomada do crescimento econômico, da geração de empregos, da geração de oportunidades para todas as brasileiras e brasileiros. Entre os projetos prioritários para o governo federal está o que prevê a repatriação de dinheiro enviado ao exterior por brasileiros e não declarado à Receita Federal. O governo também quer que seja votada a prorrogação até 2023 da desvinculação de receitas da União, a DRU. O instrumento permite ao governo federal usar livremente 20% de todos os tributos federais vinculados a fundos ou despesas. Outro projeto prioritário é a criação da CPMF, que vai garantir recursos para a previdência e será temporária. O governo gostaria muito que essa medida fosse aprovada ainda esse ano, criando as condições para o equilíbrio fiscal. Repito, a CPMF é hoje fundamental para que o Brasil gere estabilidade fiscal e, consequentemente, retome o crescimento econômico. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, também falou sobre a greve dos caminhoneiros. De acordo com o ministro, o movimento é autônomo e não representa a categoria. No nosso entender, essa greve é uma greve pontual, que atinge pontualmente algumas regiões do país e, infelizmente, é uma greve que tem se caracterizado com uma aspiração única de desgaste político do governo. Se nós tivermos uma pauta de reivindicação, como nós tivemos em outros momentos, o governo da presidenta Dilma sempre estará aberto ao diálogo. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres divulgou hoje o Mapa da Violência sobre Homicídios de Mulheres. O estudo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais mostra que 55% dos crimes contra as mulheres no Brasil foram cometidos dentro de casa. Essa mulher, que não pode se identificar, está sob proteção do Estado, depois de ter tido coragem de denunciar as agressões do marido, inclusive durante a gestação. As ameaças de morte eram constantes. Muito medo de morrer, dele me matar, qualquer hora, dormindo. O novo mapa da violência revela que o perigo pode estar mesmo bem próximo, dentro de casa. Segundo o estudo, familiares são responsáveis por metade dos homicídios contra as mulheres, sendo que mais de 30% são cometidos por parceiros ou ex-parceiros das vítimas. A pesquisa, coordenada pelo sociólogo argentino Júlio Jacobo, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, reúne informações de 2003 a 2013. A taxa de homicídios é maior entre as mulheres negras. O número cresceu 54% em 10 anos. Passou de quase 1.900 em 2003 para mais de 2.800 em 2013. Uma média de quase oito assassinatos por dia. Por outro lado, os homicídios de mulheres brancas caiu quase 10% no mesmo período. São mulheres, preferentemente negras, preferentemente pobres, preferentemente moram nas periferias urbanas. Quase metade dos crimes foram cometidos com arma de fogo. Mas o perfil das mortes, segundo o estudo, indica motivos fúteis ou crimes de ódio. O clima de ódio e de intolerância que se instalou no país há um ano, dois anos atrás, ele, sem dúvida nenhuma, tem reflexos muito imediatos nos espaços privados. Por exemplo, dentro de casa. Se já existia uma decorrência do patriarcado, uma violência muito grande contra as mulheres, agora ela é muito maior por causa da intolerância e do ódio. De 2006, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, a 2013, cinco estados apresentaram queda no número de homicídios. Rondônia, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. E entre as políticas adotadas pelo governo para combater a violência contra as mulheres, está o Ligue 180. A central de atendimento recebeu mais de 4 milhões de ligações desde que foi criada há 10 anos. A média atual supera 2 mil atendimentos por dia. Para a ministra das mulheres, da igualdade racial e dos direitos humanos, os dados do mapa da violência podem ajudar a fortalecer as ações de combate à violência contra a mulher. Então, nós estamos apostando que esses dados aqui, apresentados, possam nos motivar, e não nos desanimar, mas nos motivar a andar mais à frente e entender que todos nós temos uma grande responsabilidade na superação desses fenômenos de violência. E que queremos que o próximo mapa, não é isso? Sob efeito das nossas políticas públicas, possam apresentar outros dados. A consulta para o sexto lote de restituição do Imposto de Renda pode ser feita no site da Receita Federal a partir das 9 horas desta terça-feira. Mais de 2 milhões de contribuintes vão ser beneficiados e o volume total das restituições passa dos 2 bilhões de reais. O crédito bancário vai ser feito no dia 16 de novembro. Reconhecer pessoas e instituições que, com seu trabalho, contribuíram para valorizar a cultura do Brasil é a Ordem do Mérito Cultural. A premiação vai ser daqui a pouco no Palácio do Planalto. E é para lá que a gente vai agora conversar com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Ricardo. Muita movimentação aqui no Palácio do Planalto. Quase tudo pronto para a cerimônia da Ordem do Mérito Cultural, que é a maior condecoração da cultura brasileira. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, 32 personalidades entre artistas, iniciativas e instituições devem ser reconhecidas. Entre esses homenageados estão os artistas Rolando Boldrin, Arnaldo Antunes e Daniela Mercury. A escolha desses premiados é feita entre nomes que são indicados por qualquer pessoa. Basta preencher um formulário do Ministério da Cultura, que também fica disponível nos correios. Esses indicados são, então, avaliados por uma comissão técnica do Ministério da Cultura e, depois, pelo Conselho da Ordem do Mérito Cultural. Os nomes, então, são publicados em um decreto presidencial. O homenageado, desta vez, é o poeta Augusto de Campos, um dos inventores da poesia concreta. E a noite de hoje ainda conta com a apresentação do artista convidado Caetano Veloso. A cerimônia vai poder ser assistida aqui pela TVNBR e também pelo site do Ministério da Cultura. Ricardo Carandina. Obrigado, Carolina Becker, pelas informações. O corte de R$ 10 bilhões no orçamento do Bolsa Família de 2016 proposto no Congresso Nacional geraria impactos negativos em indicadores de saúde e educação e também na atividade econômica do país. É o que mostra um estudo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A proposta do governo reserva quase R$ 29 bilhões para o Bolsa Família em 2016. Os recursos vão atender cerca de 14 milhões de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que se comprometem a manter os filhos menores na escola e a caderneta de vacinação das crianças em dia. No Congresso Nacional, o deputado Ricardo Barros, responsável por encaminhar a proposta de orçamento do governo, propõe cortar R$ 10 bilhões do programa, o que equivale a 35% dos recursos para o ano que vem. O governo é contra o corte no Bolsa Família e entende que o ajuste nas despesas é necessário, mas defende que as reduções devem ser feitas em outras áreas. O Bolsa Família é prioridade para o governo da presidenta Dilma. É um projeto fundamental, é um programa que garante que nós possamos romper com o ciclo da exclusão. É um programa que já mostrou a sua capacidade de garantir que o Brasil seja um país com mais igualdade, com mais igualdade de oportunidades. Segundo um estudo divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o corte de R$ 10 bilhões no orçamento do programa significaria excluir do Bolsa Família 23 milhões de pessoas, o que levaria 8 milhões de cidadãos de volta para a situação de miséria. A cada hora, seis crianças de até cinco anos poderiam sofrer desnutrição crônica e a cada dois minutos, uma criança deixaria de frequentar a escola. Seria uma situação extremamente grave, um retrocesso em termos de proteção social. Além disso, o Bolsa Família tem hoje comprovadamente um impacto sobre a saúde das crianças, sobre a saúde das famílias e sobre a escolaridade das crianças que fazem parte das famílias do Bolsa Família. O corte proposto pelo relator do orçamento também teria impactos sobre o setor produtivo. Existe hoje uma estimativa que foi construída pelo IPEA de que cada real gasto com benefícios do Bolsa Família gera mais R$ 1,78 na sequência, nas atividades, no comércio, na produção, em termos de renda, em termos de emprego. Então, com isso, a gente poderia fazer uma estimativa de que se o programa Bolsa Família tivesse tido apenas dois terços do seu tamanho, ou seja, um terço do orçamento do programa Bolsa Família não tivesse existido desde o começo do programa, nós teríamos tido menos crescimento econômico no Brasil e a gente fez uma estimativa de que aproximadamente o Brasil hoje teria R$ 140 bilhões a menos de PIB. A balança comercial da primeira semana de novembro fechou com saldo positivo de mais de US$ 140 milhões. Isso significa que o valor obtido com as exportações brasileiras superou o volume das importações. O destaque foi a venda de produtos manufaturados como etanol, motores para carros e automóveis de passeio. Em 2015, a balança comercial já acumula saldo positivo de mais de US$ 12 bilhões. 6 bilhões e 730 milhões de dólares, este é o saldo positivo da balança comercial do agronegócio registrado em outubro. Soja, carnes e milho são os destaques nas exportações do mês. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No mês de outubro, as exportações somaram US$ 7 bilhões e 780 milhões de dólares. Já as importações, US$ 1 bilhão e 50 milhões de dólares. As vendas de soja, carnes, milho, produtos florestais e açúcar contribuíram com 73% das exportações do agronegócio brasileiro. Os dados também mostram que a participação do agronegócio nas exportações brasileiras passou de 43% em outubro de 2014 para 48% no mês passado. Entre os blocos comerciais, a Ásia continua sendo o principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro, com destaque para a China. No acumulado do ano, de janeiro a outubro de 2015, o saldo positivo da balança já passa de US$ 63 bilhões. Desde o rompimento das barragens em Mariana, na última quinta-feira, a bacia do Rio Doce, que atravessa os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, está sendo monitorada. O objetivo é alertar sobre eventuais riscos de enchentes na região. As operações de monitoramento da bacia do Rio Doce, que banha os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, só começariam no dia 23 deste mês, mas foram antecipadas devido ao rompimento de barragens na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Nesse último fim de semana, equipes do Serviço Geológico do Brasil já se reuniram para acompanhar os reflexos dos rompimentos das duas barragens no Rio Doce. Eles estão monitorando os níveis do rio 24 horas por dia. A nossa participação nesse momento tem sido acompanhar a evolução do ocorrido lá em Mariana, ao longo do Rio Doce até a sua foz. Então nós fazemos as leituras do fluxo de sedimentos que tem descido ao longo da calha do rio. O sistema de alerta da bacia do Rio Doce tem como objetivo avisar 15 municípios do risco de enchentes. Mas, segundo o diretor de Hidrologia e Gestão Territorial do Serviço Geológico do Brasil, até agora não existe nenhum sinal que gere a preocupação de enchente. Apenas o fluxo que hoje está passando, sem a contribuição ploviométrica, ele está tranquilo e está sob controle. As cidades não estão sendo comprometidas com relação a este fluxo. As barragens se romperam na última quinta-feira. Uma equipe do governo federal está no local desde sexta-feira para conferir os estragos provocados pelo rompimento das barragens e acompanhar as ações de assistência às vítimas. Mariana fica a cerca de 100 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte. O alagamento atingiu o distrito de Bento Rodrigues. O governo federal colocou à disposição batalhões militares no estado, mobilizou o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e acionou a Força Nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde, para apoiar ações de resgate, busca e salvamento. Os boletins com as informações monitoradas do Rio Doce são publicados diariamente na página eletrônica do Serviço Geológico do Brasil. O endereço é www.cprm.gov.br. Mais de R$ 70 milhões serão investidos no Complexo Portuário de Vitória, no Espírito Santo. Também foram anunciados recentemente investimentos nos portos de Itajaí, em Santa Catarina, Paranaguá, no Paraná e Santos, em São Paulo. O total de investimentos passa dos R$ 5,8 bilhões. As obras têm como objetivo modernizar os portos para aumentar a capacidade de movimentação de cargas. Empresas dos setores público e privado fazem parte da lista do Proética 2015, uma iniciativa que reconhece entidades comprometidas com a integridade, a transparência, a prevenção e o combate à corrupção no ambiente corporativo. Empresários de vários setores da economia reunidos por um motivo comum, fortalecer a transparência e a prevenção e combate à corrupção no meio corporativo. Na segunda conferência Lei da Empresa Limpa, que também é chamada de lei anticorrupção, as ações de integridade são um destaque. Práticas que, segundo o superintendente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, são adotadas na companhia. Uma premiação desse tipo é importantíssima para qualquer empresa, principalmente para uma empresa que atua no ramo da comercialização de energia elétrica, onde milhões de operações são realizadas todos os anos. Nosso programa visa manter a integridade dessas operações, dar confiança ao mercado e certificar, ao final de todo esse processo, que as dezenas de milhares de operações realizadas na Câmara são certificadas, são feitas com integridade no campo da ética, da confiança e do bom relacionamento com os agentes. Nesta edição do Proética, 56 empresas foram submetidas ao processo de avaliação. 19 delas, de vários setores da economia, foram selecionadas por boas práticas, pela transparência e por medidas para evitar e combater a corrupção no ambiente corporativo. Um dos pontos que mais pesa na escolha dessas empresas é a avaliação dos chamados programas de integridade, inovação definida na regulamentação da lei anticorrupção, que estabelece um conjunto de mecanismos internos de auditoria, com incentivo à denúncia de irregularidades, aplicação dos códigos de conduta da empresa e políticas para detectar e sanar desvios e fraudes, em licitações e contratos com o setor público. Para o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, as companhias têm se preocupado cada vez mais em adotar medidas que evitem atos lesivos contra a administração pública. Todos estão preocupados. Primeiro porque a busca, a aplicação da lei é uma aplicação rigorosa. As empresas podem ser punidas com uma multa que vai até 20% do seu faturamento. Segundo porque a adoção de mecanismos de integridade será, num futuro muito próximo, uma vantagem competitiva. As empresas que estiverem preparadas para esse novo ambiente certamente saíram na frente. O Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele foi no último sábado, 7 de novembro. Para marcar a data, 23 mil dermatologistas promoveram uma campanha em 23 estados brasileiros. Nos mutirões, especialistas fizeram consultas para análise e diagnóstico da doença. Há mais de um ano, a aposentada Maria Borges percebeu uma ferida no nariz que coçava muito e não cicatrizava. Ela participou de uma ação de combate ao câncer de pele promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, onde foi constatada a doença. Dona Maria saiu com a cirurgia agendada. Dia 9, às 8 horas. A senhora está mais aliviada? Estou. Já a dona de casa, Vera Lúcia Teles, retirou dois cânceres de pele. O primeiro, há 16 anos. Desde então, ela faz uso de um medicamento quimioterápico para evitar que a doença volte. Eu já tirei dois cânceres e preciso de um acompanhamento. Desta vez, dona Vera teve uma boa notícia. A médica constatou que a dona de casa está livre da doença. A especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Rula Kozak, alerta para os sintomas em que é recomendada uma consulta médica. Com manchas escuras, pintas, há pintas que vão surgir, que aumentam de tamanho e mudam de cor. O Instituto Nacional do Câncer, o Inca, estima que quase um terço dos 600 mil novos casos de câncer registrados no país este ano sejam de pele. Cerca de 25% de todos os tumores diagnosticados são do tipo não melanoma, ou seja, estão alojados na superfície da pele. Esse tipo de doença apresenta alto percentual de cura se for tratado no início. O Brasil possui alto índice de incidência solar e isso favorece a atividade de práticas esportivas e de lazer ao ar livre. No entanto, especialistas recomendam muito cuidado na hora de se expor ao sol para evitar o câncer de pele. O uso de protetor solar é fundamental. A extrema importância é proteger dos raios solares, né? Sempre. De acordo com especialistas, o ideal é não se expor ao sol forte entre 10 da manhã e 4 da tarde. As informações sobre as operadoras de planos de saúde relativas ao mês de setembro já estão disponíveis no portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O índice de reclamações sobre planos de saúde traz a média das chamadas recebidas, o número de acordos e a abertura de processos administrativos de cada empresa. No cálculo do índice estão incluídas as reclamações que a ANS recebe pela internet, por telefone, por carta ou presencialmente. Para consultar os dados, basta acessar a página da ANS na internet. E essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, até amanhã e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto